Vamos lá, precisamos economizar dinheiro, não é só investir, né? Na verdade, o que é mais importante, investir ou economizar? Bom, você pode ser o melhor investidor do mundo, cara, se você investir R$10, o que muda? Você vai ganhar 100% de rentabilidade, você vai ter R$20, uau! E você não ganha 100% de rentabilidade da noite por dia. Então, não é só investir, né? Na verdade, quando você gasta melhor ou quando você economiza algum gasto, é como se tivesse tido uma rentabilidade infinita, né? Porque, imagina, né? Eu não gastei R$100. Cara, eu ganhei R$100, basicamente isso, né? Então, se eu gastei R$100, esses R$100 sumiram. Se eu gastei R$90 e investi R$10, cara, se eu simplesmente deixei de gastar os outros R$90, a diferença é desproporcional. Esses R$10 que eu economizei nunca vão virar esses R$100, ou seja, vão demorar muito. Então, economizar é muito poderoso, tá? E eu separei sete coisas que você pode fazer para economizar dinheiro, tá? Bom, antes de começar, clica no botão de curtir aqui embaixo, se inscreva no canal. E eu vou fazer várias perguntas para vocês. Então, já pega o celular aqui para fazer alguns comentários. Vou começar com uma mais conceitual e depois eu vou aprofundando. A primeira delas é, fragmente o seu objetivo de economia. Fragmente. O que é isso? A maioria das pessoas não consegue economizar dinheiro porque elas colocam umas metas muito ousadas, né? Tipo, eu quero economizar R$100 mil, quero economizar R$15 mil, eu quero economizar R$5 mil. E aí, você tenta economizar isso tudo num mês, num dois meses, você não consegue. Mas olha só, imagina que o seu objetivo é economizar R$15 mil. Parece inalcançável, parece muito grande. Então, você começa a fragmentar isso em janelas temporais menores, para que você consiga entender que isso é possível. Por exemplo, R$15 mil em um ano é difícil, mas R$15 mil em um ano dá R$7.500 em seis meses, dá R$1.250 em um mês, dá R$625 em 15 dias, dá R$41 por dia, é o que você precisa economizar. E aí, dá R$1,73 por hora. E quando você olha para isso, às vezes você fala, poxa, R$41 por dia, às vezes se eu cortar o almoço, sei lá, levar uma marmita ou se fizer alguma outra coisa, eu consigo, eu consigo. Então, fica mais fácil da sua cabeça calcular. É igual eu falei, economiza R$500 mil em 30 anos. Você fala, nossa, ferrou. Calma, quebra em dia, em hora, vai ficar mais fácil você compreender. Então, daqui você vai precisar fazer duas coisas, economizar mais dinheiro e ganhar mais. O ganhar mais, você tem vários outros vídeos que eu já fiz sobre isso, eu vou focar só em como economizar mais dinheiro nesse vídeo. Então, fica comigo até o final, em especial para as últimas dicas que eu deixei elas com um pouco mais de profundidade para vocês, mas precisamos chegar lá. Como vemos aqui, todo mundo sabe o que precisa fazer para agarrar dinheiro, é igual todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Tirando, obviamente, aqueles casos onde realmente não dá, tipo, você vive numa situação extrema de pobreza, às vezes não dá. Mas se der, você sabe o que precisa fazer. Precisa cortar umas regalias no presente para que você tenha mais regalias no futuro, é isso. Mas por que então a gente não faz isso se a gente sabe o que tem que fazer? Por que você não vai malhar de manhã se você sabe o que tem que malhar? Por que você come aquela pizza, aquela fritura, mesmo sabendo que não tem o que comer? Simples, tá? Simples, mas difícil de fazer. O segredo para você economizar mais é você dopaminar o processo, tá? Dopaminar o processo. Aos poucos isso aqui vai te viciar. O fato é, a gente vicia em gastar muito fácil. Mas quem vicia em economizar? É difícil, né? Então pensa assim, imagina que você pega, sei lá, eu gosto muito, eu sou nerd, né? Não sei se vocês sabiam disso. Então eu vou jogar muito Pokémon. Pá, 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 Pokémon. Aí você começa lá o joguinho, você escolhe um personagem. Você escolhe o Charmander, o Squirtle, o Bubassauro. Aliás, se você é dessa época, deixa um comentário aqui, hein? É a época do Lembro, Pocão Vermelho, Azul e tal. Aí você começa a jogar, aí você vai no matinho, aí você mata um bichinho, mata um Pokémon, pega uma XP, pega uma experiência. Aí você mata outro, pega mais experiência. Você vai crescendo, você vai viciando, você vai viciando o jogo. Chega uma hora que eu lembro que eu, eu menininho, eu não dormia mais, eu queria jogar. Aí acabava a pilha, porque na minha época era pilha. Eu ia ficar desesperado, porque eu estava viciado no negócio. Imagina se você pudesse viciar em economizar. Você pode viciar em investir. Você pode. E eu vou te ensinar a dopaminar o processo. Bom, basicamente, a dopamina tem a ver com uma recompensa. Então, por exemplo, quando você está no TikTok, você arrasta para baixo, aí tem um vídeo novo. Dopamina. Aí você arrasta de novo. Dopamina. Chega uma hora que você precisa de mais dopamina para você sentir a mesma coisa. Você precisa de mais estímulos para sentir a mesma coisa. Então, você não para de girar. E aí chega uma hora que você olha e fala, cara, eu passei sete horas no meu dia nesse negócio. E está viciado. Aí você está jogando um MMO num jogo na internet, aí você não para de caçar. Depende, você vê. Eu jogava tibia. Aí eu, meu Deus, eu estou 16 horas nesse final de semana jogando. Que loucura. E a gente viciando as coisas sem nem perceber. Sem nem perceber. Você acorda de manhã, você precisa ver as notificações para gerar aquela dopamina. Então, se você conseguir dopaminar o processo de economizar, você vai conseguir economizar. O segredo aqui é, se você pega e ganha dinheiro, você gasta e economiza algo, cadê o ganho aqui? Não tem. Então, você não vai dopaminar o processo. Entende? Você não vai conseguir economizar dinheiro. Porque você vai conseguir enquanto você estiver motivado. E a motivação vai acabar. Quando a motivação vai acabar, esse hábito dificilmente vai ter sido instalado em você. Então, você precisa dopaminar o processo como gerando uma recompensa. Você precisa gerar um estímulo positivo. Então, você vai colocar objetivos. E a cada objetivo de economia, você vai ter que se recompensar com alguma coisa. E a sua cabeça vai começar a entender que a cada objetivo alcançado, você tem um prêmio recolhido. E a sua cabeça vai começar a entender que sempre que você atinge esse objetivo, você tem um prêmio recolhido. Atingir o objetivo, prêmio recolhido. E a sua cabeça começa, aos poucos, a entender que tem um estímulo positivo depois desse momento de restrição. Com o passar do tempo, você vai viciando nesse processo, se acostumando. Você desenvolve esse hábito aqui dentro. Você instala esse hábito aqui dentro. Então, é importante que você se recompense. Ah, meu Thiago, mas eu vou demorar mais pra chegar lá. Sim, você vai demorar mais pra chegar lá. Mas você vai chegar. Se você não faz isso, é tipo aquela pessoa que nunca malhou na vida. E vai começar amanhã e malha duas vezes por dia. E não come um carboidrato. E aí tem o efeito sanfona porque ela não aguenta. Ela só dura o período da motivação que diminui. Porque é como se fosse uma pilha que vai acabando. Acabou a energia. Você fala, quer saber? Mas tem um estímulo negativo. Tipo, aconteceu alguma coisa, a pessoa brigou comigo, mentiu, deu problema no trabalho, a economia, blá blá blá. Aí você faz besteira, tá bom? Dô pra mim no processo. Como? Coloca o objetivo, se dê uma recompensa. Coloca o objetivo, se dê uma recompensa. Pra você viciar mais no processo, a ideia é que você se dê mais recompensas no maior número de vezes. Então, recompensas menores em prazos mais curtos. Por exemplo, se eu me der uma recompensa onde eu só vou ganhar alguma coisa. Se eu ficar cinco anos economizando, cara, eu talvez não chegue até lá. Mas se eu me gerar uma recompensa onde, se eu passar a semana inteira economizando, no domingo, ou na segunda, ou qualquer dia, eu me dou um presente, eu me dou uma recompensa, fica mais fácil de você sentir isso daqui e manter esse processo. Então, dopamine o processo. Terceira dica. Tem um estudo na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, que diz que as pessoas de diferentes países ingerem uma média de 92% de tudo o que colocam no prato. O que significa isso? Significa o seguinte, você vai no restaurante, você enche o seu prato, a chance de você comer inteiro é grande. Aí você coloca 10% a menos de comida no seu prato, a chance de você comer inteiro é grande. Agora você vai lá e você enche 20% a mais de comida no seu prato que da primeira vez. A chance de você comer tudo é grande. Então, nessas três situações, o que muda? Nada. Você vai comer tudo. Você vai comer tudo. Então, a gente tende a comer tudo que tiver no prato. Isso daqui serve para o nosso salário, para a nossa renda. A gente tende a gastar tudo o que entra. Então, sabe aqueles casos? Por exemplo, eu era garçom, eu ganhava lá meus 1.500, 2.000, 2.500 reais. Eu gastava tudo e investia uma parte. Aí eu passei a ganhar 5.000, 10.000 reais. Cara, eu não vivia mais com 1.500, 2.000 reais. Eu gastava muito mais. Aí eu passei a ganhar 20.000, 30.000. Cara, eu passei a gastar muito mais. Que loucura, mas eu vivia gastando muito menos. Por que eu começo a simplesmente gastar mais? Porque é assim que a nossa cabeça funciona. A gente é feito para comer tudo que está no prato. Para gastar tudo que entra no nosso salário. Então, não adianta você fazer o que? Todo mundo te fala desde quando você nasceu. Ai, eu pego o que eu ganho. Eu gasto e se sobrar alguma coisa, eu invisto. Cara, eu converso com muito artista. Eu converso com pessoas. Eu converso com trabalhadores. A maioria das pessoas, elas não têm a cabeça de investir ou poupar. A maioria das pessoas pensa em, cara, mas não sobra nada para investir. Todo mundo fala isso. Ah, mas não sobra nada para investir. Talvez você seja essa pessoa e não sobra nada para investir. Claro que não. Porque não vai sobrar nada no seu prato. Imagina que você fosse dar para alguém o que sobra depois que você come. Não vai sobrar nada. Seu salário é a mesma coisa. Só que você não vai dar algo para alguém. Você vai investir para o seu eu do futuro. Então, qual que é o segredo simples aqui? Para de deixar de investir o que sobra depois de você gastar. E começa a gastar o que você sobra depois de investir. Então, a lógica é entra dinheiro, investe, gasta. Entra dinheiro, investe, gasta. Se a lógica for entra dinheiro, gasta, investe, não sobra. E aí você se endivida, tá bom? Então, entrou, investiu, gastou. Então, você coloca pelo menos 10% do que você ganha em investimentos. Lembrando, 10% é pouco. Então, quanto mais melhor, mas no mínimo 10%. Quarta dica, assim, ela é muito clichê. Mas eu preciso dar essa dica. Porque tem uma época que eu era estagiário na Hershey's. Eu ganhava R$1.300 e tinha VR. E naquela época, eu lembro que fazia muita diferença qualquer dinheiro que eu economizava. E eu economizei muito dinheiro levando comida de casa. Levando comida de casa. É isso mesmo. Mas olha a lógica. Eu quero que você entenda a matemática. Imagina uma pessoa que ganha R$3.000 por mês. Aí ela tem um salário de R$3.000. Ela gasta R$2.500 por mês. Então, sobra R$500. Se ela trabalhar 200 horas por mês, ela vai ter um salário de mais ou menos R$2,50 por hora. Certo? R$2,50 por hora. Aí imagina que você tem um VR de R$800. Se o seu VR é um VR de R$800 e você gasta R$500 no mês, que aí sobra R$300 por mês, por exemplo. E você passa 12 horas por mês fazendo marmita, que vai dar mais ou menos 3 horas por semana. 3 horas por semana fazendo marmita. Você vai trabalhar então 12 horas por mês para você mesmo. Significa então que você está cobrando R$300, que é o que sobrou, para trabalhar 12 horas. Ou seja, você poderia ter gasto R$300 para comer. Você não gastou em comida. Por que você não gastou? Porque você usou isso daqui para fazer marmita. E os outros R$500 você comprou em matéria-prima. Então, no final das contas, você se for dividir R$300 que sobraram por 12 horas de trabalho, você vai ter ganho R$25 por hora. Só que no seu trabalho convencional, você ganha R$2,50 por hora. Então, você está sendo pago 10 vezes mais para fazer marmita. Significa que você ganha muito mais dinheiro fazendo comida do que trabalhando. Não é louco isso? Então, olha só. O que vale mais para você? Uma hora fazer marmita ou 10 horas de trabalho? Ou melhor, o que é mais difícil de fazer? Uma hora fica lá na panela, esquenta as coisas, joga na grelha, faz lá o que você quer comer ou 10 horas na frente do computador? Pois aqui é a hora mais bem trabalhada que você tem quando você tem uma condição parecida com essa. Então, faz marmita. Qual que é o problema? Nem todo mundo quer sacrificar o conforto de ir para o restaurante. Nem todo mundo quer ir no supermercado e ficar calculadora fazendo conta. Nem todo mundo quer levantar mais cedo da cama no domingo para fazer marmita. Mas a notícia que eu quero te dizer é que você não é todo mundo. Sua mãe sempre te diz isso, né? Eu estou te dizendo de novo, você não é todo mundo. Quinta dica é a seguinte, inverte sempre. Putz, para com essa parada. Todo mundo quer sempre fazer a mesma coisa, né? Então, você nasce igual a todo mundo, estuda igual a todo mundo, aí você quer fazer uma faculdade igual a todo mundo. Aí você é treinado para se endividar e pagar uma casa por 30 anos. Às vezes você compra um carro e troca ele toda vez que você termina de pagar o próprio financiamento. Aí você tem que se dar férias, você viaja. Todo mundo faz uma coisa. E todo mundo acaba quebrado, ferrado, sem saúde, sem dinheiro, famílias destruídas. É tudo um problema, né? Questione-se. Se todo mundo está fazendo isso e não está dando certo, será que você deveria fazer algo diferente? Sim, você deveria. Você deveria inverter tudo. Então, a dica é, inverte tudo. Compra roupa de frio no verão. Precisa pagar muito mais barato. Viaja fora de temporada. Se você puder, claro, né? Às vezes não dá pelas crianças e tal. Mas se você puder alinhar as férias de todo mundo, cara, você vai viajar muito mais barato. Compra guarda-chuva no dia de sol. Compra presente natal antecipado. Vai no mercado antes ou depois do horário de pico e, de preferência, sem fome. Vai na academia mais cedo ou mais tarde que a maioria. Por quê? Porque senão, guarda-chuva em dia de tempestade é mais caro. Viajar em temporada é mais caro. Roupa de frio no inverno é mais caro. Comprar presente natal no dia 24 é mais caro. Então, é claro que existem um bilhão de outros exemplos, mas o princípio por trás de tudo isso é, inverta tudo sempre. Não faz igual você fazia antes. Não faz igual seus pais faziam. Não faz igual seus amigos faziam. Tem que dar o presente para alguém? Lista de casamento? Lista de casamento, cara, já seja o primeiro que recebeu o convite, já entra na lista lá, pum! Senão, vai sobrar o presente mais caro, que é o que sobra. E não que tenha um problema fazer isso. Se você tem dinheiro, se você pode, faz isso. Mas se você não tem, meu amigo, você tem que economizar. É aniversário de alguém importante para você? Não deixa pelo shopping um dia antes. Sabe por quê? Porque você pode pegar... Sabe que vai ter o aniversário de alguém? Já chega na internet? Compra pela internet. Demora para chegar muitas vezes. Mas é muito mais barato. Nossa, é muito mais barato. Desde que você peça com antecedência. Sexta dica é, invista em conhecimento. Ai, que clichê, Tiago. É clichê, mas você está investindo? Você está investindo? Ai, que clichê, Fla Dieta. Você está me agradecendo? Você está treinando? Você está fazendo tudo isso que eu estou falando? Então, o clichê é clichê por um motivo. Você sabe disso. Você precisa investir em conhecimento. Porque tem dois tipos de erros. Você tem o erro que é necessário. Você tem o erro que é evitável. O erro necessário é o erro que ninguém cometeu antes. Se ninguém cometeu antes esse erro, você vai ter que passar por isso para aprender. Ele é um erro raro. Porque é difícil ninguém ter passado por ele antes. Tem oito bilhões de pessoas no mundo. Então, na minha cabeça, geralmente é. Se alguém já errou num país mais desenvolvido que o meu, provavelmente existe algum conteúdo sobre isso. E se existe algum conteúdo sobre isso, eu deveria estar assistindo para aprender com o erro alheio. Então, o segundo tipo de erro é o evitável. É o erro onde várias pessoas já passaram por ele. É um erro comum. Logo, tem solução. Por exemplo, se você já investe ou vai começar a investir em 2024, você precisa entender o seguinte. Você vai perder dinheiro. Ah, meu Tiago, você fala de investimento, você fala que vai perder dinheiro? Sim, se você nunca investiu antes, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque se você está entrando sozinho, sem conhecimento, desassistido, desavisado, depois que a bolsa subiu, depois que os consumidores subiram, você vai perder dinheiro. Ah, Tiago, mas você está me garantindo? Pô, não, claro, existe exceção. É óbvio. Mas, imagina que você está entrando no mercado onde você não tem conhecimento, você não sabe nada e você vai perder dinheiro. É isso, tá? Você vai entrar num jogo onde você não sabe as regras e aí você vai aprender ao longo do processo. Então, você precisa entrar. É isso, vai doer. É igual o dente, né? É, dói e cai, aí cresce um novo, né? Nascimento, o músculo, você malha, dói e cresce o músculo. É sempre assim, esse é o processo da vida, esse é um princípio natural, mas dá para doer menos. Então, se você tem o erro necessário que você precisa passar e o evitável que você pode aprender o que já passou, então se pergunte, se questione. Quem já passou por isso? No lado de investimentos, esse aqui é o canal certo para você estar. Me siga aqui, me segue no Instagram. Eu invisto publicamente meu dinheiro, se você não sabe. Publicamente meu dinheiro. Ninguém faz isso. Eu invisto publicamente há seis anos meu dinheiro. Inclusive, em seis anos, estou com uma rentabilidade de mais ou menos 400%. E não tem pegadinha, porque todo mês eu mostro há seis anos. Você tem noção do que é isso? É tipo 70 meses investindo quase. Todo mês mostrando erros, acertos, erros, acertos e gravando tudo. Não tem nada editado, está tudo lá no canal. Aliás, aqui no canal. Sétima dica é, compra tudo no cartão de crédito. Como assim, Tiago? Todo mundo fala para eu não usar o cartão de crédito. Inclusive, tem muitos canais lá nos Estados Unidos que falam que você precisa cortar o cartão de crédito, você precisa sumir com esse negócio. O cartão de crédito é ruim. O cartão de crédito não é ruim, não. É tipo uma faca de requeijão. Você pode usar uma faca para matar alguém ou para passar manteiga no pão. Porque olha só, matematicamente, se você compra um celular de 3 mil reais, mas vamos supor que você nem parcele, você passa no cartão e aí daqui a 30 dias você vai pagar, porque aí você vai pagar na fatura. Quando isso acontecer, imagina, você tem 3 mil reais que você vai desembolsar só daqui a um mês mais ou menos, uma rentabilidade de 1% ao mês, significa que no final do mês você vai ter 3 mil e 30 reais. Então você teve um saldo positivo em 30 reais, certo? Vamos supor que todo mês você tem um gasto de 3 mil reais e todo mês você compra no cartão, então todo mês você vai ganhar 30 reais. Se todo mês você pegar esse 30 reais e investir, deixar investido a 1% ao mês, em um ano você vai ter 380 reais a mais. Em 5 anos você vai ter 2.450 reais a mais. Em 15 anos você vai ter 14.987 a mais. Em 30 anos, 104 mil reais. Em 50 anos você vai ter 1.171.000 reais a mais. Só porque você passou no cartão de crédito. Sem contar os pontos que você ganha, as milhas para você fazer viagem ou cashbacks que você ganha de 1% a 2%. Um cashback de 1% sobre 3 mil reais, daria 30 reais a mais. Ou seja, eu estou falando de ter o dobro de dinheiro. Então você faz 1 milhão de reais ao longo do tempo com um gasto de 3 mil reais. Fala a verdade. Agora tem que pagar a fatura. Se não pagar em dia, foi tudo por água abaixo. Essas foram as 7 dicas. O que vocês acharam? Fez sentido? Deixa nos comentários aqui. Eu gosto dos comentários de vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.